Bem, eu quero cumprimentá-los e cumprimentá-las em primeiro lugar. Em segundo lugar, me dirigir às trabalhadoras, aos trabalhadores, aos empresários do país, para dizer que o Senado Federal, neste momento, acabou de aprovar uma expressiva maioria, de 50 votos a 26, portanto revelando até uma maioria constitucional, a modernização da legislação trabalhista. E essa aprovação definitiva da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo.